Chegou o Cusabuena e coloca-se. Vamos ao pulo de partida do sexto páreo do programa. Olhou lá, atenção. Oi, dada a partida para o sexto páreo do programa, linha 1, toma ponto, olhou lá. Vai sacando um corpinteiro, um de luz de vantagem, o Xancu em segundo, em terceiro, Rose Christie. Em quarto, lá por fora, vai o Determinade, na quinta colocação, Cusabuena. Em sexto, lá por fora, o Caraguatá do Sul. Entram pela grande curva, olhou lá, mantém o corpinteiro, o Xancu em segundo, Rose Christie. Em terceiro, Determinade, em quarto, em quinta, Cusabuena. Caraguatá do Sul, próximo em sexto, avança por fora e tenta a quinta. Vamos cruzando a seta dos oitocentos e olhou lá, acelerou na vanguarda. Tiro dois e três, Rose Christie, avança por fora e tenta a segunda colocação, que ainda é o The Ocean Queen. Em quarto, Determinade, Caraguatá do Sul, passou para quinto, avança por fora, tenta a quarta. Contorna uma curva de chegada e entram pela queda final. Olhou lá, mantém três, quatro e cinco. O Xancu em segundo, Caporfora, Rose Christie, em terceiro. Caraguatá do Sul tenta melhorar junto com Determinade. Cruzaram a seta dos trezentos do vencedor. Na ponta, olhou lá, mantém dois e três, Caporfora, o Xancu e vai lutando com Rose Christie. Pela segunda colocação, cruzaram a seta dos duzentos do espelho. Lá por dentro, olhou lá, mantém dois e três, Corpo de Vantagem, Caporfora, Rose Christie, em segundo. Agora, na seta dos cem, firme na ponta, olhou lá, mantém dois e três, Corpo de Vantagem, Rose Christie, em segundo. Cruzam a faz de avinal. Olhou lá, Rose Christie, Determinade, o Xancu em Caraguatá do Sul, até Coça Buena. É, quem seguiu o conselho é ele.